O que? Eu ouvi se mexendo. Não pode ser. É impossível. O dedo dele se mexeu. É impossível! Será que ele... O mundo e o Star Platinum são stands do mesmo tipo. O tempo já acabou. E então, está me vendo? Eu perguntei se você está me enxercando, Jotaro! Como assim? Eu não faço a mínima ideia de que merda você está falando, Jill. Deixa pra lá. Isso não faz nenhuma diferença. Não importa se você é capaz de me ver na dimensão do tempo paralisado. Já que consegue se mover como meu stand, o mundo, me mostre agora o quão poderoso você realmente é. O mundo! Paralise o tempo! Então você grudou um ímã em mim. Deve ter sido enquanto estávamos nos rocando. Parece um daqueles ímãs usados em feixos de carteiras ou agendas. Por um tempo conseguiu me enganar. Não posso subestimar a sua esperteza. Entretanto! O fato de você ter usado esse truque, é sinal de que seu stand não consegue se mover com o tempo paralisado. Esse truque só serviu para adiar um pouco a sua morte! Chegou a sua hora! Morra, Jotaro! Não! O quê? Ele consegue mesmo se mover. Só por um instante, mas consegue se mover. Ele não usou o ímã para fingir que conseguia se mover. Foi para fingir que não conseguia. E assim... E assim me atrair para perto dele? Que artiloso! O senhor só precisa acreditar que é capaz de paralisar o tempo! Mesmo assim, esse descendente da linhagem de All Star conseguiu invadir minha dimensão do tempo paralisado! É muita ousadia! Eu consegui me mover só por um instante, mas foi o suficiente. Caralho! Mas que saco! Só deu tempo de acertar um único golpe nele! Vou se passar por um instante... Não vou se arremessar um instante... Não vou se arremessar. Talvez-se arremessar... Não vou se arremessar!